A Câmara Municipal tem na pauta da sessão ordinária de hoje, segunda-feira, dois projetos relacionados ao setor esportivo. Um deles é o que declara o Esporte Clube Noroeste entidade de utilidade pública. Isso vai permitir ao clube renegociar dívidas com a Prefeitura, principalmente de IPTU, e com isso a renovação de contrato entre o Noroeste e o município pelo uso do ginásio Panela de Pressão. O outro projeto é dos vereadores Chiara Ranieri e José Roberto Segala, ambos do DEM, que libera publicidade em praças esportivas, como estados e ginásios da Prefeitura. Esse dinheiro que ia entrar com a publicidade seria revertido na melhoria dos próprios espaços. Outro projeto em discussão é o que tira o caráter industrial de uma área ao lado do Distrito 4 e transforma esse local em área residencial, para futura construção de casas populares. E, por fim, a Câmara vai votar um veto do prefeito Clodoaldo Gazeta a um projeto de lei dos vereadores Chiara Ranieri e José Roberto Segala, que ampliou o alvará provisório para a área rural. O que a Câmara vai votar agora é o veto do prefeito a esse projeto. E se comprometeu, inclusive, a mandar um novo texto que substituiria o projeto apresentado pelos vereadores. Com as informações da Câmara Municipal para a sessão desta segunda-feira, Thiago Navarro para o Segunda Digital Day. Câmara Municipal para o Segunda Digital Day. A Câmara Municipal para o Segunda Digital Day. Legenda Adriana Zanotto